DJ WN É, DJ WN é só pra modificação Tem que respeitar, tem que respeitar Pra repitar na lisa o torpe do rochete passando na sua rua Um trago no back não pode, siga os ou mais fumar uma bucha Busca aquele verde da quebrada que cê vai pra lua Com bonde é papo é, tu nem vem com as ideias curvas Camisinha no bolso porque eu só jogo de chuteira Desde menor enjoado, só com as gata nunca se feia Sabe que nós é bigode, WN é batido grave, bate as pontas Senta, senta e comer alento, se despira ou representa Sabe que se engravidar, aposenta, vai mesmo que falha renda Mente de rico, entenda, não aguenta já puxa de lado a calcinha de renda Camisinha no bolso porque eu só jogo de chuteira Desde menor enjoado, só com as gata nunca se feia Sabe que nós é bigode, WN é batido grave, bate as pontas Senta, senta Maloqueiro tá de F8 de giro na norte É que pela leste tá moiado que eu já dei pinote Notificação no miriri fiel já deu um toque Que se me ver com outra mulher vai dar um sacode Mas ela já sabe do respeito que eu tenho por ela Igual respeito que eu recebo dentro da favela Seu inspiração pro território, pros menores da quebra Se hoje tem baile o protocolo é cabelinho na régua Então derrama da salute branca Que hoje nós que tá na liderança sabe como é Já pisei na lama, hoje é Sorayama É o codinome do bicho, não grita no meu pé Eu já fui tirado, fui discriminado por vários otários que eu vim da periferia Mas todos é comigo, os menor ficou rico Vou te contar como que foi Para aí, fruta na lisa, o torpedo rochete passando na sua rua Um trago no beck, não pode estrigar Osou mais pro mal, uma bucha, busca aquele verde da quebrada Que cê vai pra lua, com o bonde é papo É, tu nem vem com as ideias curvas Camisinha no bolso, porque eu só jogo de chuteira Desde menor, enjoado, saca as gata, nunca as feias Sabe que nós é bigode, W na batida, o grave bate as ponta Senta, senta e comer alento, se despina ou representa Sabe que se engravidar, aposenta Vai mesmo que vai a renda, mente de rico, entenda Não aguenta já puxar de lado a calcinha de renda Camisinha no bolso, porque eu só jogo de chuteira Desde menor, enjoado, saca as gata, nunca as feias Sabe que nós é bigode, W na batida, o grave bate as ponta Maloqueiro tá de F8, de giro na norte É que pela leste tá moiado, que eu já dei pinote Notificação no miriri, fiel já deu um toque Que se me ver contra a mulher, vai dar um sacode Mas ela já sabe do respeito que eu tenho por ela Igual respeito que eu recebo dentro da favela Sua inspiração pro território, pros menor da quebra Se hoje tem baile, o protocolo é cabelinho na régua Então derrama da salute branca Que hoje nós que tá na liderança, sabe como é Já pisei na lama, hoje é Sorayama É o codinome do missunube, tá no meu pé E eu já fui tirado, fui discriminado Por vários otários que eu vim da periferia Mas eu sei comigo, Zé Nó ficou rico Clack, boom, quem diria? Vou te contar como que foi